Fazendo suas compras aqui no Atacadão das Frutas, o melhor preço da cidade de Itapó Cuida galera, cuida, venha pra cá, preço bom É atendimento nota mil aqui no Atacadão das Frutas Aqui ó, batendo o recorde de venda Três abacaxisão por dez ainda, três abacaxis por dez, três abacaxis por dez Três cheiro verde por dois, muita cerola, melancia, cheiro verde Caju, goiaba, maçã, uva E a cebola baixou, dois reais e noventa e nove, dois reais e noventa e nove E a roxa também, tanto faz a branca como a roxa, cuida E a roxa é dois e nove e nove, tanto faz a roxa como a branca, dois reais e noventa e nove aqui no Atacadão das Frutas Show papai, já tá no movimento aqui ó, estourando aqui pro Brasil Preço bom e qualidade só no Atacadão das Frutas O nome dele é Edilson, é show papai, chama na calanga Tchau 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 Tchau